Bem amigos internautas, eu venho direto da Barra de João Leite aqui com o vaqueiro Comonho, que é meu primo. Comonho, bom dia. Bom dia, senhor. Comonho, quantos anos você tem? Trinta e nove. Você começou a lidar com o gado tinha quantos anos? Quinze. Quinze anos? E ultimamente você tem corrido bastante aí nas festas de gado? Nem todas eram, mas sempre parceiro. Eu gostaria que você registrasse um abraço aí pra sua turma aí. Começava com meus irmãos, o Adriano, a Vaneide e o carro em Fagone. E os outros irmãos? Esqueceu, foi? Eu conheço só isso aí. Ah, tu tá falando dos irmãos? É, eu conheci, tem que me dar. Tu não conhece Beckenbauer e Zilda não, hein? Um pouquinho, não tem que me dar com ele. Mas sempre são meus irmãos, com todo prazer. Tá certo. Então fica com Deus aí, um abraço. Então tá valendo.